Em campanha, todos vocês, nós, deputados federais, entram em favelas. Aqui, até aqui, eu concordo com vossa excelência. De fato, nós pedimos voto na periferia, nas favelas. Eu fui o quinto deputado federal mais votado na periferia da cidade de São Paulo. Agora eu discordo da segunda metade da frase. E faço campanha na favela. Mas eu preciso saber se é controlado pelo crime organizado, porque o crime organizado tem os seus candidatos. E o crime organizado só deixa os seus candidatos entrarem no domínio do crime organizado. Senhor presidente, senhor ministro, nós tivemos meses e meses de acampamento, senhor ministro, em frente aos quartéis das Forças Armadas. Várias publicações em redes sociais falando sobre golpe, falando sobre intervenção militar, ataques às instituições. O ministro da Defesa chegou até a dizer que tinha muita gente boa em frente aos quartéis. Inclusive parentes do ministro da Defesa estariam lá, nas palavras do próprio ministro. A minha pergunta, minha primeira pergunta é a seguinte, né? Por que que essas mobilizações pedindo golpe militar em frente aos quartéis não foram desmobilizadas logo do início do governo? Levando em consideração que boa parte daqueles que estavam acampados, depois participaram da invasão aos três poderes. Seria por essa simpatia do ministro da Defesa, aqueles que estavam acampados, por ter parentes, por ter amigos acampados também em frente aos quartéis? E reforçando algo que já foi dito aqui, no dia 7, a ABIN e a Polícia Federal fizeram um relatório avisando a possível gravidade das ações dos manifestantes. A visão do governo sobre as ações dos manifestantes, inclusive citando ataques e invasões aos prédios dos três poderes. Por que nada foi feito? Por que não foi pedido reforço? Por que não determinou barreiras? Vossa Excelência disse aqui, e eu escutei, que não foi avisado. Que é, nas palavras de Vossa Excelência, um relatório mítico. A deputada Caroline de Tone apresentou matéria da Folha de São Paulo, dizendo que a ABIN fez esse aviso. Vossa Excelência disse que leu a matéria e que não encontrou o Ministério de Vossa Excelência na matéria. E ainda, na minha avaliação, tentou lacrar em cima da deputada, insinuando que ela não sabia ler. Mas o fato é que a matéria fala sobre o CISBIN. E um dos integrantes do CISBIN é o Ministério da Justiça. Portanto, diz a matéria que o Ministério comandado por Vossa Excelência foi avisado sim. Isso diz a matéria da Folha de São Paulo. Diz outra matéria na CNN, a mesma coisa, só que dessa vez citando nominalmente. o Ministério e o nome do ministro e Vossa Excelência. Então, eu reafirmo a pergunta que foi feita. Estaria a imprensa, esses dois veículos e vários outros veículos, mentindo em relação à distribuição desse relatório da ABIN ao Ministério de Vossa Excelência e a outros órgãos do governo federal? Caso contrário, Vossa Excelência vai manter a postura, então, de mover processo contra estes veículos de imprensa pela propagação de desinformação? Um outro ponto. O batalhão da Guarda Presidencial do Exército, responsável pela segurança, que a gente não está falando do governo do Distrito Federal, que eu não tenho a menor dúvida de que foi absolutamente negligente, de que houve uma omissão criminosa do governo do Distrito Federal em relação à proteção da Praça dos Três Poderes. Mas o batalhão da Guarda Presidencial do Exército, que não está sob a tutela do governo do Distrito Federal, responsável pela segurança e pela proteção do prédio, foi dispensado pelo governo. E há documentos oficiais já divulgados pela imprensa mostrando essa dispensa, mesmo tendo recebido o relatório da ABIN avisando sobre os riscos da invasão. Então, V. Exª tem ciência de que isso configura uma negligência criminosa em relação à defesa dos três poderes? Seria esta a razão pela qual o governo não deseja que haja uma CPI em relação às invasões do dia 8? Porque a delícia de ser independente, Sr. Ministro, é de que eu posso tanto afirmar que quero que os invasores, que os golpistas, que os vândalos, seus financiadores e seus influenciadores intelectuais sejam processados e presos, quanto quero que os responsáveis do governo do Distrito Federal e do governo federal sejam responsabilizados em caso de omissão criminosa. Acredito que a CPI sirva aos dois fins. Acho esquisito que o Presidente da República e o Partido do Presidente da República tenham mudado de posição em relação a essa CPI. Aproveitando o minuto e meio que me resta, V. Exª afirmou em sua primeira exposição que em campanha todos vocês, nós, deputados federais, entram em favelas. Aqui, até aqui, eu concordo com V. Exª. De fato, nós pedimos voto na periferia, nas favelas. Eu fui o quinto deputado federal, mas votado na periferia da cidade de São Paulo. Agora, eu discordo da segunda metade da frase, em que V. Exª diz, sem perguntar se aquela favela é controlada pelo crime organizado. Eu pergunto, ministro. Porque eu sei que se eu não perguntar e eu entrar em território do crime organizado, eu vou ser morto. Não, não, não. Então, sim, eu faço campanha na periferia, faço campanha na favela. Mas eu preciso saber se é controlada pelo crime organizado, porque o crime organizado tem os seus candidatos. E o crime organizado só deixa os seus candidatos entrarem no domínio do crime organizado. Serve isso tanto para o tráfico quanto para a milícia.